E muito cedo, como você mesma disse, começaram os trabalhos na Rede Manchete. Pra quem não sabe, quem é da geração de Rafa, uma emissora que faliu, pegamos migalhas, fizemos origamis. E hoje é a grande Rede TV. Você, aos 17 anos, já pegou um papel de muita importância, uma protagonista, que foi Estica da Silva. Como é que foi esse momento na sua vida? O Avancini, que era o diretor da novela, ele dirigia a Tocaia Grande também, a novela anterior. Cheguei lá, marquei uma reunião com ele, falei, Seu Avancini, está acabando a novela aqui, a Tocaia Grande, a próxima novela é a Estica da Silva. Eu queria saber se tinha alguma personagem pra mim. Ele falou, nenhuma pra você. Aí eu voltei pra casa como? Deprimida. Ele me liga, falei, acabou, que merda que eu fiz, cara. Eu quero que você seja a Estica da Silva. Sendo que a novela começava a gravar em uma semana. Depois eu liguei pro papai, falei, pai, o Avancini quer que eu faça a Estica da Silva. Ele falou, minha filha, que bom, parabéns. Eu falei, pai, mas a Estica da Silva não fica pelada? Porque eu só sabia que ficava pelada, não sabia mais nada. Aí ele falava, fica, minha filha, mas você não vai perder sua dignidade por causa disso? É o seu trabalho, é a sua profissão. Achei tão bonito isso. E eu tinha 17 anos, era super menina. E aí, eu não esqueci mais uma vez o que você me perguntou, mas foi assim que começou o meu convite pra Estica da Silva. Não, mas foi isso mesmo que eu perguntei. Foi? Como foi o convite pra Estica da Silva? Agora eu já não tô lembrada. Acho que foi. Foi isso. Hoje em dia, de Valsicca, arrasca essa novela. Aliás, você deve perguntar pra ele por que ele não fala comigo, fez Valdiraine e nunca mais, né? Olhou na minha cara. Eu também nunca mais me chamou pra nada, desde Estica da Silva. Jura? Juro. Menina, não sei o que que deu. Não sei, mas ele me cumprimenta, assim, quando eu encontro. Já se vi jogando numa moita ali na Roberta Maria pra não falar comigo. Mas nunca mais me chamou pra nada. Agora, depois das cenas tão, assim, difíceis que você fez Estica da Silva, quando você vai fazer uma cena, por exemplo, lua numa novela, você fala, amor, pelo amor de Deus, Estica da Silva. Não tem problema, você fica mais tranquila ou não. Ah, eu não gosto de fazer cena de nudez, cara. Ah, menina, eu odeio. Não. Eu não gosto, não gosto mesmo. Acho uma merda, fica uma boa exposição. Eu tô com tanta bolinha na bunda, sem sacanagem. Não, mas assim, de verdade, eu não tenho... Mas bolinha de que tipo catipopeia? Chama catipopeia. Catipopeia? Catipopeia? É isso aí, é provérbio. Aquelas bolinhas de bispinha? É bolinha da calça jeans, de roçar na calça jeans. Ficam moedonas de um centavo espalhadas. Mas é que inflama o pelo? Ah, pode ser fuliculite. Três a quatro. Mas que são colegas meus que eu levo pra passear e aí a gente já tem a nossa própria família. Por que que eu falei isso? Eu não sei. Engraçado, me expulso aqui do nada. Não, não é pelo na bunda, não. Sabe o que é? A bolinha parece que é coisa e no meio tem um caminho pra indicar onde é. porque às vezes a pessoa se perde, vai pegar não sei o que, pega não sei o que lá. Caralho, agora eu não entendi nada mesmo. Não, entendeu? Eu tava acompanhando até então. Não, eu tenho uma... Ali não tem um lugar que é impossível a pessoa não ter nada, gente. Onde? Na bunda? Mas você tá falando do quê? Você tá falando da bunda. Não, peraí, você ia ser diplomata. Não, mas aí você fala. Não, peraí, gente. Eu tô falando, a gente tá... Peraí. É Thaís? Sim. É Tatá. Tudo bem, caramba? Que saudade, que maravilha. Porque eu quero saber, você faria, por exemplo, essa novela de novo? Chica da Silva? Sim. Claro que é Chica da Silva. Claro que sim, falsi, tudo. Faria. Faria, Chica da Silva. Você faria, por exemplo, Malhação, sabendo que você seria a avó de uma pessoa da sua idade, diria frases como Cara, você tá viajando, Leléco. E Henrique Castelli responderia Gata, tô indo malhar e já volto. Faria. Malhação. Você seria a avó de uma pessoa da sua idade, Henrique Castelli, Sunga. Amor, eu tenho dois filhos pra criar. Faria. Faria, óbvio que sim. Novela de época no verão do Alagoas com figurinos lavados reutilizados de Deus Salve o Rei que já eram reutilizados de Rei do Gado. Deus Salve o Rei é Globo. Vocês não sabem o que era manchete, gente. Esquece. Vocês não sabem o que era manchete. Mas a Globo tá esquisita, menina. Tá difícil. Não tá no mesmo. tchau. Tchau.